Filha, essa é sua nova babá. Oi, tudo bem? Olha, você já é a décima babá dela. E as outras? Infelizmente elas desistiram. Filha, é melhor você se comportar. Se não der certo dessa vez, eu vou te internar em um orfanato, ouviu? O quê? Não mesmo, eu não quero ir pra lá. É, então eu acho melhor você se comportar, mocinha. E olha, por favor, pode me ligar a qualquer coisa, tá? Não se preocupe, eu tenho jeito especial com crianças. Eu tenho certeza que vamos arrumar um jeito dela me ouvir, não é mesmo, Michele? Olha só, que maravilha. Bom, aqui está o dinheiro pra vocês duas comprarem comida, tá bom? Ah, obrigada. Tchau, filha. Tchau. Boa sorte, tá bom? Você vai precisar. Tchau. Essa pirralha não sabe com o que ela se meteu. Comigo ela vai ter que aprender a entrar na linha. Eu não sou igual essas empregadinhas que passaram por aqui. Agora chegou a hora de tomar minha boa e velha cervejinha. É só assim pra aguentar essa testinha. O que você tá fazendo? Isso daí é álcool. Não te interessa? O meu pai não vai gostar nada disso. Ah, ainda quer me dedurar? Vamos ver se você vai conseguir falar com o seu pai agora. Me devolva o meu celular. Fica quieta, sua pestinha. Agora presta atenção. Você vai fazer o que eu mandar ou então vamos ter problemas aqui. Eu não sou uma boa pessoa. Olha, eu não sei com quem que você acha que tá falando, mas... Você ouviu, seu pai. A menos que queira ir pro orfanato, é melhor calar a boquinha e buscar água pra mim agora. Ei, esse robô é do meu pai. Era do seu pai. Agora some da minha frente. Eu tô com muita fome. Me dá um pedacinho. Não. Vai fazer alguma coisa pra você comer, sua folgada. Mas eu não sei fazer nada. Eu quero assistir minha série em paz. Quer saber? Se você limpar essa bagunça, eu deixo você comer as bordinhas. Meu pai chegou. Ei. Sério, amiga? O quê? O que você fez, menina? O meu pai não vai gostar nada de saber que você bebeu bebida alcoólica, me fez escrava e me fez passar fome. Como se ele fosse acreditar. Eu vou falar pra ele que você mentiu e ele vai te levar pro orfanato, que é onde você deveria estar. Não vou, não. E se alguém vai pra algum lugar aqui, vai ser você. E é pra delegacia. Nossa, olha a hora. Tá ficando tarde, né? Melhor eu ir. Vai achando que você vai fugir.